O que é isso? Olha, andando, olha. Você tem que ir pra mim? Nossa. Olha aí, olha ali. Olha lá, vai atravessar a rua. Olha lá, vai atravessar a rua. Olha lá, está vendo? Está vendo? Ela atravessou. Olha lá, está vendo ali. Lília, vem aqui, vem lá. Não, 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 não. Tchau, tchau.